Vamos lá, galera. Tô aqui no jogo de zombie. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Qual que é a pegada, hein? Nossa, parece arcade. Sabe o fliperama de arminha? Peraí. Vamos colocar a musiquinha. Mas que barulho de musiquinha? Mano, a gente precisa fazer um upgrade aqui. Dá pra ver a mira de todo mundo. Que legal, mano. Aqui na minha tela eu sou a vermelha. Fica de acordo com o que tá ali na direita, né? Upgrade de arma. Upgrade de arma. Ai, demônio. Mano, isso aqui é muito arcade. No arcade que é assim... Vai pular agora? Ah, voltou. Arminha véia. Não vou nem falar nada, mano. Não vou nem falar nada, cara. Vou nem falar... Ah, um item ali. Tinha um item lá. Alguém pegou? Acho que não, hein? Mano, que susto da bexiga. O Salamandreli acho que não carregou o jogo pra ele. Ele tá vendo só a Void. Ah, não vem no Jump, não. Ó, se eles passarem pro meio, eles vão dar Jump, eu acho. Ai, demônio. Ai, meu Deus. Confundindo as mira. Eu sou vermelho, Leandro. Comendo a sua cabeça. Eu sou vermelho. Ó, ó, ó. Ah, eu peguei uma coisinha pra carregar energia. Meu sangue. Legal, legal, legal. Tirando a parte que eu tô confundindo as miras todo santo momento. Shield. Peguei Shield. E metralhadora. Mais Shield. Tô apertando o R toda hora, gente. Desce aí, moço. Você vai esperar vir zumbi? Tá bom. Já jogou Demaze já. Jogamos na live. Boss? Boss? Ah, não. Vem um bem grande ali pra você que era boss. Vem um braçudo ali. Eu pensei que era... Era boss. Isso é o que faz? É... Preciso de um pouco mais de ação. Eita, Rainbow Road. Dá um susto assim. Segura essa. O The Hake agora ele tá assim também. Mas ainda assim dá pra você prever um pouquinho. E eu particularmente não gosto de tomar susto. Isso me deixa muito tenso. Saber que eu posso tomar susto. Eu não curto não. Olha, o que é isso? Caramba, é uma intermission? Como é que é? É uma corridinha? Legal. Morreu ali. Caraca, meu irmão. Pera aí. Consegui. Consegui agora. Checkpoint. Olha o jogo. Mas o que é isso, cara? Isso é um cometa? Mano, eu caí de uma maneira bem besta agora. Posso nem culpar o jogo, mas... In time. Acabei de ver um relógio. Não consigo ver. Ah, tá em cima na tela. Checkpoint. Checkpoint. Vou dar um pulo bem... Porto aqui. Mas assim, jogo? Como assim? Você não me carrega? Eu tenho que... Eu tenho que andar em cima da... Se liga. Eu tô na plataforma, mas não tô. Eu tenho que andar na plataforma. Olha lá. A plataforma não me leva. Tem que andar na plataforma. Você não existe. Que mundo você vê, jogo? Agora é pra lá? Não, né? Ah, mano. Eita! Bom, tô vendo que fica... Eu não sei como chegar, gente. Não sei. Ah, a plataforma do meio. A plataforma do meio. Ai, caramba. Tô ficando com raiva de mim mesmo já. Porque parece ser fácil. Eu não tô conseguindo. Amém, Jesus. Vai, jogo? Mano. É sério isso? Vamos lá. Vamos jogar só mais uma. A gente vai fazer os últimos sorteios. Beleza? Entrem no grupo do Roblox. Mandei no chat aí, ó. É minigame, gente. Cadê o zumbi? Cara, aí eu gostei. Aí eu gostei. Olha lá. Olha lá. Vai. Nossa, gente. A física aqui tá um pouco estranha. Olha lá. Eu dei uma desmaiada. Ah, tem checkpoint. Tem checkpoint. Não pode encostar. Gente, não pode encostar. Tá bom? Nem que ele vai te derrubar. Se você encostar, o jogo te desmantela. Levanta. Levanta. Ah, deu tempo. O jogo me spawna direito, por favor. Tá. Levanta. 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 Os caras vão matar você. O cara me matar, os caras. Vai lá. Fall, guys. Nossa, essa tela tá bonita demais. Ó. Vai querer mais não? Não, né? Meu Deus do céu. Levanta, moço. Vai. Vamos dizer que os caras já chegaram no final. Eu não sei qual que é o propósito do jogo. Verdade. Fazer um negócio desse comigo. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Eu tô rindo de nervoso. Ó, aqui tá difícil, hein? Qual que é o time? Eu tenho que ir a favor do giro? Pois é. A favor do giro ajuda, né? Isso. Ele levantou na hora que o negócio tava passando, mano. É muita sacanagem mesmo. Consegui. Dá um checkpoint. Obrigado. Consegui. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Para. Minha esposa já chegou. Ela vai ficar achando que eu tô doido. Nossa, velho. Cadê eu aqui? Cadê eu aqui? Eu tô toda hora assim. Como assim? Tô em terceiro e eu vou me passar com certeza. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. Não é, Expectate. Quem é esse aqui? Ó, o Mick Jameson. Fiquei em terceiro. Galera, é legal. Eu não entendi a parte do zumbi. Acho que o zumbi também é um minigame. Mas, enfim. Vamos fazer nossos sorteios. Bora lá. Nove horas. Vamos fazer nossos sorteios.